Meu amigo da TVC Futuro, torneio de penalidade no Andrade, time do Canca, time do Divaldo, time do Canca já bota pra fora ali com o olho na barbe, goleirão Divaldo intimida qualquer jogador, Gonzales, a feira Divaldo. O Divaldo é um dos melhores goleiros que já deu aqui no Andrade, e o Vá sabendo disso bate na trave com medo. Agora o time do Divaldo na bola. Paulinho no gol, goleiro do time do Canca, já tá autorizado o Flávio. Vem batida, defende o goleirão Paulinho. Bora Bill! Aqui o Bill número 8, batedão do time do Divaldo. Perdido na bola, empatido na gol, gol do time do Canca. Divaldo na bola com o Bill. Divaldo saiu igual uma bailarina. Agora é a máquina Bill, ele que compra e feira de baixa qualidade. Bill na bola, vem batida, gol! Bill marreta, viu? Bill é marreta. Pera Bill. Agora, de Assis. Já tá autorizado. Vem batida, defendeu ali o goleirão Divaldo. Foi na bola ali, fez linda ponte ali, Gonzales. Não, o Divaldo ali, pula é caindo de costa, olhando é pro gol, você já viu que ele consegue pegar a bola de costa. Agora, a fera é ali. Tamo trabalhando no nome de clínica, fiz o médio em Croatá, construído em Bretanha, camelo no Magazine lá em Poo. Ali bate, bateu pra fora. Tornê de penalidade aqui na localidade de Andrade. Organização Olho da Barbie. Agora, a fera Kanka, ele é irmão do Divaldo. Olha o Kanka, olha o Kanka. Kanka bateu, defendeu ali o goleirão Divaldo. Clássico, tá pesado aqui, Gonzales. O Divaldo ganhou a herança já do Kanka, hein? Eita, Divaldo que pega. Agora, César na bola. Goleirão Paulo, de baixo do gol. César correu, bateu, bateu no bote. Faça um gol que é nunca, Gonzales. Exatamente os batedores, tudo errando. Isso mostra que os goleiros são bons. Intimidando os batedores, fez. Deu agora, nunca chutou uma bola na vida. Agora, a fera deu. Filho do Kanka, só tem vaga porque é filho do dono do time. Vem batida, gol! Agora, Divaldo, especialista no três dedos. Parece um tartaruto. Parece o pé de uma avestruz ali, a fera. Divaldo, já tá autorizado. Vem batida, bateu, bateu pra fora. O time do Biu já foi eliminado. Bora, Biu! E o Cachorro do Biu vai acompanhando ele. O mascote da sorte do time do Biu já ficou pelo caminho. O time do Biu, Gonzales. Já ficou pelo caminho. O Biu sai xingando o meio mundo de que vão pra Ucrânia agora. Estamos trabalhando no nome de deputado Caveirinha, com os tutelos em Guaracela do Norte. Nosso porto, nossa cervejaria, nosso bar e nossa cervejaria de Croata. Clube Maranata de Betânia, Davi Construções, em Croata. Patrocinador da TVC Futuro.